Meia noite no RUA, em SA, no PH, sem CNH Na cabeça THC, devendo até pro RG, RAP, RDP Meia noite no RUA, em SA, no PH, sem CNH Na cabeça THC, devendo até pro RG, RAP, RDP Mas quem tem já não passa pra render De moletão pra suportar essa friaca foda Conhaque forte, sem gelo que espanta a morte Naquela esquina tem um louco pra pedir um corte Essas horas na rua, meu truta, é só por sorte Nunca sabe de onde vem o pote Andando pelas rodas, já não é mais opção Mão na cabeça, cê tem passagem, abaixa a mão Até parece que nunca me viu na vida Sempre falam merda da minha CNH vencida O mesmo xaveco, nenhuma novidade Pode, tá dispensado, depois dessa geral Fico em dúvida com quem tomo cuidado Na sua vida essa vez só foi um cabulhão Sigo na caminhada com o dia na contenção Do outro lado passa um ano sangue bom Que deve ter enfrentado a mesma situação Meia noite no RUA, em SA, no PH, sem CNH Na cabeça THC, devendo até pro RG, RAB, RDP Meia noite no RUA, em SA, no PH, sem CNH Na cabeça THC, devendo até pro RG, RAB, RDP Yo, yo, yo Eles insistem ainda em querer ver o meu fim Vazo branco ruim, é raridade marfim Digitar meu CEP no GPS Depois da meia noite só quem é flaco Que acontece, mas sem estresse Um aviso pra geral Hoje sem trepe é só rap nacional Uma cadeia alimentar Na rua um bom lugar Um rapaz comum que arrasta pro bar Em pleno dia de treinamento Não sobrevive na madruga Eu só lamento, eu não sei o que me espera Lá na esquina mesmo se sei, não sei se sei Fico na minha São várias fitas que os manos citam O xixo tá correndo da rua de cima Três pilares, bicho solto De voltar na signa Essa suite em BGE Não identifica Meia noite no RUA, em SA, no PH, sem CNH Na cabeça THC, devendo até pro RG, RAB, RDP Meia noite no RUA, em SA, no PH, sem CNH Na cabeça THC, devendo até pro RG, RAB, RDP Quando cai a madruga, sem atalho ou fuga Qualquer motivo pra multa Querem parar, mas não tem freio Nine Nine, prova no big dog No meio do enredo, clima ameno Ninguém me segura sentindo as ruas do centro Porque, cada segundo deu freio Quando me vi, eu olho e disse Aperto o passo, olho no maço Duvidas a cada braço Há opções pra todo tipo Poucos vínculos, cara na esquina Nova Vlade, na redação sem título e autor Eita por favor, seu clício sem passagem Relevante, leitor Me escuta e sente que estou a toda prova Esperando a hora, uma bala Um tiro certo, estratégia pra sentir Que quem escreve não tá de brincadeira 5, 2, 3, 4, 3, 1, 8, 3, 1 Siga que o governo impôs Como estatística aqui não implaca Aperta o cinto, rasga o verbo Indispensável, desço Sem qualquer tipo de reflexão E você pode ter certeza Que esses caras não sabem de nada Jornada perigosa no desvio dessa estrada Todo dia é um novo tipo Se encontrar novamente Quando cai a madrugá Quando cai a madrugá Quando cai a madrugá Quando cai a madrugá Meia noite de R.U.A. e S.A. ou B.H. sem C.N.A.K. Na cabeça de H.C. Devina até pro R.G. R.I.A.P. R.D.P. Meia noite de R.U.A. e S.A. ou B.H. sem C.N.A.K. Na cabeça de H.C. Devina até pro R.G. R.I.A.P. R.D.P.